E aí galera, começando mais uma livezinha, estou aqui com a minha mãe, olha aí, tá ali cortando as calabresas, tô aqui com a minha tia, irmã da minha mãe, minha tia Cidão, oi pra galera aí tia. Oi galera. Aí ó, tamo aí, e agora gente, a gente tá fazendo a preparação da feijoada que eu falei pra vocês aí na live anterior, tá tendo a minha mãe vai fazer uma feijoada pra uma gangue, pra uma galera. E aí minha tia veio ajudar a gente aqui, e aí eu tô ajudando ela também a cortar as calabresas, né, porque feijoada sem calabresa não é feijoada, né. Então olha aí ó, ela pediu pra cortar, não tão fino, porque senão desmancha, e pra cortar grosso, cortar um pouquinho grosso. E aí eu tô aqui cortando. Na verdade, na verdade, as outras partes da feijoada já tá pronta, né, que ela colocou as outras partes ali já tá pronta. Mas, não pode faltar a calabresinha, o bacon, né, as outras coisas também. É, quase pronta. Vou lá, mando um alô pra Shopzinho no Paraná, um beijo Shopzinho. Fazendo um livezinho. Galera do Paraná aí, tem um monte de seguidor nosso do Paraná. Galera, come feijoada, como que vocês comem feijoada? Eu já vi feijoada, porque o pessoal só faz a feijoada só com feijão. Aí pra mim não é feijoada, é um feijão temperado. Como que vocês fazem? Mãe, você coloca essa bundinha aqui? Aí, ó. Né? Agora, o que que vai acontecer? Eu vou cortar essas calabresas aqui, porque minha mãe vai dar uma fritada nelas, antes de colocar lá na panela. Vou mostrar pra vocês como que tá a panela de feijoada ali, porque, cara, tem muita feijoada. Não sei como que minha mãe consegue fazer uma panela daquele tamanho de feijoada. É muita comida. E aí hoje à noite vai vir alguns parentes nossos aqui, né? Tio, tia, primo. E aí vamos comer a feijoadinha, porque hoje lá pelas quatro, cinco horas da manhã, a gente tá partindo, galera. Acho que tá bom, que eu vou dar uma fritada agora pra jogar no pé do lado. Tá bom, Diz? Tá abrindo essa? Precisa de mais? Tá bom, Diz. Certeza daí. Deixa eu cortar mais um aqui. Lembrando que eu não sou o melhor não, viu, gente? 500 pessoas na live. 500 pessoas na live. Galera, vai compartilhando essa live aí, mete o dedo no like aí, porque eu sei que quanto mais vocês fazem isso, mais a live entrega e vai pra mais pessoas. Então coloca aí por gentileza. Boa tarde, boa tarde, ô Leandro. Obrigado. Me dá um oi, sou de Mato Grosso. Um beijo. Alaide. Eu não gosto de feijoada, a Samara falou. Elisângela Souza. É, galera, cada um, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? Tem gente que gosta de um jeito, tem gente que gosta de outro. Eu gosto, eu gosto desse jeito, gente. Ai, carambola, quase cortei os dedos aqui. E aí, deixa eu cortar. O que o pessoal tá falando aí? Oi, manda um beijo pra Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Um beijo, Porto Alegre. Miranda. Mato Grosso do Sul, galera de Miranda. Oi, gente, saudados dessa terrinha. Faz 34 anos que vim para o Rio Grande do Sul e não voltei mais. Rapaz, 34 anos. Vou filmar ali as panelas ali. O pessoal tá perguntando se tá calor aqui, gente. Tá um calor, meu amigo. Você tá doido. Um sol pra cada um. Olha aí, gente, ó. Minha tia tá aqui cortando agora. Isso aqui o que é? Cheiro verde? Salsinha. Salsinha verde. Olha aí, ó. Então, vocês cozinhando, dá um abraço a todos. Um abraço. Cebolinha. Olha, cebolinha cortadinha. Tia, você que sabe acordar certo em si, é eu. Ia ficar a grossura de um dedão do pé aí, ó, tamanho. Aí vai ter repolho, né? Laranja. É, couve, perdão. Couve. E aqui, laranja. Laranjinha. Pra gente fazer a feijoada. E olha a feijoada aqui, ó. Mostrei, mãe. Aqui é a calabresa que você vai fritar, né? Cadê a parte do... Aqui é a outra parte da feijoada. E essa aqui, né, mãe? Que tá pronta, né? Essa aqui já tá pronta, já não tá? Olha isso, gente. Dá um mozinho pra mim ali, gente. Ah, vou colocar o cheiro verde ainda. E aqui... Olha lá, ó. Olha aqui aquela abresinha, coisa mais linda. Aí aqui as outras partes do porco. Feijoada é muito bom, o pessoal tá falando. Cara, feijoada da minha mãe é top, hein? Olha aqui, a Luciana Marcos compartilhou a live. Obrigado, Luciana. E... E é isso aí, ó. Estamos continuando aqui, ó. Aqui fora, gente, é a parte onde fica churrasqueira. E aqui tem um fogão. É o fogão onde a minha mãe cozinha essas coisas maiores. Cozinha aqui fora, né? Até porque lá dentro o fogão não vai aguentar essas panelas grandes, ó. Aí tem esse fogãozinho aqui. Que é um fogãozinho menor. E... Deixa eu mostrar de perto a feijoada aqui. Pode dar uma mexida nela aqui, mãe? Só pra galera dar um bisu. Deixa eu mostrar pra vocês, gente. Feijoada boa é feijoada assim, gente. Não é feijoada só de feijão, não, ó. É feijoada que você pega e vê um monte de coisa. Olha isso. Aqui tem costela, tem pé, tem orelha, tem calabresa. Tem tudo, meu amigo. Tem tudo nessas feijoadas. E aqui, calabresinha... Ah? Calabresa que eu vou cortar de... De rodelinha? Como que você vai cortar ela? Ah, agora a senhora vai cortar o... Pode cortar aqui em cima. Olha lá, minha mãe vai cortar as laranjas. Olha aí. Isso aqui é pra gente colocar dentro da... Dentro da feijoada? Meu pai, só tá na fiscalização aí, pai. O que o senhor tá achando aí? Só na coordenação? Olha aqui, gente. Quem que vocês acham que é isso aqui, ó? Hã? Isso aqui... Isso aqui é meu irmão, gente. Quando ele era... Quantos anos o Diego tinha aí, pai? Quantos anos que o Diego tinha ali, mãe? Quantos anos que o Diego tinha naquela foto ali? Faz hora, né? Aquela foto. Ali atrás. Gente, a Pô, ele tava ali no quarto arrumando as malas, gente. Porque ela que tá arrumando lá, ela se encarregou de arrumar as três malas lá. Então ela tá arrumando lá. E depois ela vai vir dar uma mão pra nós aqui. É da feijoada completa que fazemos em nossa família, a Sarah falou. Legal, Leandro. Aí sim. Gente, compartilha a live aí. Pra mais pessoas. Olha aí, ó. Pessoal tá falando que a sua feijoada tá dando água na boca, mãe. É isso aí. Agora eu vou pegar o óleo aqui pra ela, porque ela vai fritar ali. Cadê o alívio? Cara, minha mãe todo ano, toda vez que a gente... Esse horário, ou no aniversário de alguém, ela faz essa feijoada. Então já é meio que tradicional essa feijoada dela aqui. Pessoal tá falando boa tarde, mora em Campo Grande, a Daiane. Um beijo, Daiane. E é isso aí, gente. Pai, dá tchau pra galera aí. Mais tarde eu volto e mostro a feijoada pronta, com tudo pronto. Seja tia, dá tchau pra eles aí. Tchau.